E aí galera, você que tá pensando em comprar uma bike, siga esses três passos e não comprar a bike errada. Bora lá? Primeiramente, eu vou dizer os três passos pra comprar uma bike certa. Vamos fazer um exemplo. Imagina, eu tenho um metro e cinquenta... um metro e sessenta. Quase. Aí eu... não, é um metro e sessenta, porra. Eu passei no exército, então é um metro e sessenta, esse cara. Mas é não, é mesmo. Imagina você... é baixo, um exemplo. Aí você não sabe de porra nenhuma. Você vai comprar uma... uma Caloy 29, que tá num valor pra todo mundo. Uma Caloy 29. 20, o tamanho do quadro. E você pega e inventa de descer uma pista de downhill. Será que vai dar certo? Com certeza não vai dar. É a mesma coisa que você comprar uma Speed e inventar de descer uma escadaria. Você vai se matar. Você vai querer se matar, quebrar a bike, se arrombar, levar uma queda. Principalmente, como eu falo, quebrar a bike. Porque segurança sempre em segundo lugar. Exato, porque é aquele negócio que eu falo. A dor do busto não é mais do que a dor do corpo. Com certeza. Então, se você quer comprar uma bike, você tem que saber, primeiramente, o primeiro passo. Pra que você vai comprar a bike? Um exemplo. Eu vou comprar a bicicleta pra ir pro trabalho, ou passear, ou praticar esporte. Alguma coisa. Você tem que decidir pra que você vai comprar a bicicleta. Segundo. Em que lugar você vai andar? Um exemplo. Eu vou andar na terra, na estrada. Eu vou andar no asfalto. Ou vou andar... Fazer trilha pesada. Aí você tem que decidir. Downhill, ou Speed, ou Coscrouting. Aí você tem que decidir também. É o segundo passo. Decidir sua modalidade. E o terceiro, é comprar a bike do tamanho ideal pra sua altura. Porque você comprar uma bicicleta alta demais, você vai cair. Não cair, literalmente, mas certos... É perigoso. É perigoso. Não é o correto. E bicicleta baixa, pequena demais pra você, você vai sofrer. Exato. Vai ter que estar usando o caroto lá em cima, pode quebrar o quadro, essas coisas. Aí você tem que, primeiramente, escolher pra que você vai comprar a bicicleta. Segundo, escolher a modalidade. E terceiro, escolher o tamanho certo. Fazendo isso, você vai comprar a bike certa. Aí você chega, decidiu o que você vai comprar. Aí você chega lá na loja e diz, ó. Eu quero uma bicicleta, um exemplo. Eu vou fazer Downhill. Vê aí a minha altura e me indica o quadro certo. Aí o cara da loja vai lá e vai lhe comprar. Vai lhe indicar, no caso, o quadro certo. Aí você vê se está no compatível com o seu bolso. Que com certeza não vai estar, dependendo da sua classe social. Se for que nem a gente, aí você compra uma Monark e bota pra fazer Downhill. E é isso aí. Valeu!